E aí galera, aqui é o Léo e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a dia a gente conferir as novidades da semana, hein? E eu já tava até esperando por isso, eu sabia que a Ubisoft não ia nos decepcionar, né? O ano já começou aí só com itens bons na loja e dessa vez não ia ser diferente. Chegou essa montaria aí que é incrível, né galera? E como vocês podem ver aí, eu já garanti a minha, né? E tem outros itens também lá, insanos, que eu quero mostrar pra vocês, hein? E se você gosta aqui das dicas aqui do canal, então já se inscreve, dê seu like e ative o sininho pra não perder os próximos vídeos, hein? Bom, bora lá então no Redar e com estilo, né? Essa nova montaria aí, a gente conferir aí os itens dessa semana, hein? Mas antes, deixa eu mostrar ela melhor pra vocês aqui. Olha que louco, mano. Bonita, viu? Farakô também tá linda, né galera? Esses olhos aqui, esses olhos também, ó. Ficou legal, viu? Gostei. Uma raposa, né? Ou é um lobo, sei lá, mas eu acho que é uma raposa mesmo. Dizem aí nos comentários aí, galera, o que vocês acham que é, hein? É um lobo ou é uma raposa, hein? Beleza? Bora aqui então no Redar e vamos conferir os itens aí. Bom, e primeiramente nós já temos aqui a montaria, né? De nome Kitsune. As criaturas têm forma semelhante a uma raposa, mas sem dúvida é uma criatura mística de terras longíquias. Longíquias. Ah, galera, aqui tô falando que é um lobo, né? Eu acho que é um lobo então aí. E tá na seleção diária, tá? Então daqui 12 horas e 47 minutos vai sumir daqui, hein? Aproveito pra você pegar aí. Nós temos aqui também outra montaria, né? Que é o nome de Ouros de Guerra. Sim, é um urso polar. Sim, ele é bem ingenioso. Não, ele não extraçar esses inimigos para você. E sim, é considerado como cabalaria. Que loucura, mano. Tá custando aí 150 opalas. Ah, galera, é esse item aqui, ó. Como eu já adquiri, não vai aparecer aqui, né? Mas ele tá custando em média aí, se eu não me engano, 150 opalas, tá? Temos aqui também um item diverso. Tem um esquema para a decoração do assentamento. De nome, estátua de soldado congelado. Ele tá custando 35 opalas. Tem aqui também a armadura gótica. Ah, tá. Essa armadura gótica eu já até tenho, mano. É um tosse mítico, né? A armadura é 30 e o peso 12. A vantagem é restaurar um pouco de vida após a iluminação. E aumento adicional de armadura. Esse aqui eu já adquiri, né? E tem mais três passos aí de rumos vazios. Temos aqui também a crostola e o draugr. É um item diverso. Valor de 35 opalas. Aqui nós temos aí um skin para o corvo, né? De nome águia de cabeça branca. Já até apareceu aqui na loja outras vezes, né? Uma ave teimosa e muito feroz. Não convém deixar perto de qualquer família de animais de estimação. Menores que um pônei. 150 opalas. E por último, temos aqui também um item para decoração do assentamento. Um item diverso. De nome e dedicação. Árbora de caçador de ule. Ó, diferente, hein, mano? Gostei. Mas, galera, eu vou comprar esse item aqui também, cara. Estátua de soldado frangelado. O acampamento precisa de um pouco mais de variedade cá entre nós. Ó, aí acabou com o mesopalo, hein? Já foi, mano. Já era, hein? Eu vou até colocar ela pra gente ver aqui, galera. Mas antes eu quero mostrar pra vocês aí... Esse toço, né? Que está disponível na loja. Inclusive, é um traje que eu utilizo bastante. Eu gosto muito dele. Ultimamente eu estou usando esse aqui, né? Que é da DLC, Dawn of the Ragnarok, né? Mas deixa eu mostrar pra vocês o que eu já tenho. Cadê ele? Ah, ele tá aqui, ó. É esse traje, galera. Deixei aqui pra ir completo aqui. Muito bom, viu? Aqui, ó. Capuz gótico. Aí fica bonito, né, mano? É um traje que tem uma vantagem excelente, cara. Muito bom mesmo. Mas que eu tive que comprar, né? Na verdade. Agora já tá vindo uma parte aí, né? Então, se você gostou aí, aproveite pra pegar, hein? Bom, deixa eu aproveitar aqui, então. Já pra colocar esse... Essa nova decoração do assentamento aqui. Pra gente ver como vai ficar, mano. Ah, ele aqui, ó. Aplicar. Estátua de soldado congelada. Vamos ver aqui, mano. Ó, mano. Diferente, hein? Ah, mas eu gostei, cara. Ficou bonito, viu? Diferente, ó. Legal. Eu acho que esses itens estão vindo. Tem tudo a ver aí com a nova DLC, viu? A Dawn of Ragnarok. Vai chegar agora em março, né? Inclusive, vai ter conteúdo aqui no canal aí dessa DLC no lançamento, hein, galera? Beleza? Então, galera, esses aí foram os itens da semana, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. E... Fui. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau Obrigado.